Mas ainda não terminou o bloco de esporte. Ainda não, me conta o que mais tem. Bom, nesse final de semana, teve algo muito especial. Um grupo de pessoas estava celebrando a capoeira, porque resolveram ver o mundo de uma forma diferente com essa modalidade de esporte. A escola de capoeira Arte Ejinga, localizada em Ananideua, realizou a formatura, batizado e a troca de cordas da instituição. Ao todo, um total de 26 alunos foram agraciados do projeto que completou um ano em abril de 2024. Resgatar sempre essas crianças, para nós estarmos formando cidadãos melhores, educando. Para mais tarde, nós temos uma juventude magicamente aberta para o esporte, para a educação. Hoje em dia, a gente vê a capoeira como uma ferramenta que salva, que transforma, que modifica o ser humano. Além da capoeira, a escola desenvolve atividades de arte, audiovisual e dança. A iniciativa faz a diferença, principalmente para os jovens da comunidade em torno e as famílias deles. Ao longo dos anos, eu queria fazer a capoeira. Capoeira, estou aqui recebendo a minha acorda, a primeira acorda do ano. Representa gratidão, gratidão. Na escola também, o desenvolvimento na escola também melhorou bastante por conta da capoeira. A disciplina, a pontualidade e a capoeira só veio agregar na nossa vida. A capoeira é uma terapia, né? Tipo, tá aquele problema, aí eu vou para a capoeira, aquilo começa a treinar e aquilo te liberta. Uma mudança muito importante da criança e do adolescente para a formação cultural, artística e também educativa dentro de casa, na questão da postura. O projeto conta com a parceria da Associação de Moradores da Vila Esperança e Rua Maranhão, que ajuda na captação de recursos, espaços e alunos. Dentro da comunidade, isso é muito bem visto. Por quê? Muito bem-vindo e muito bem visto. Por quê? Porque aqueles jovens que, porventura, não tinham nada para fazer, agora tem. É ter algo para se ocupar. E a capoeira é mais um desses segmentos que a gente tenta encaixar. A capoeira é uma arte corporal, né? É uma arte vida. Eu digo assim, apesar dos pesares, eu tenho 61 anos, então eu não posso parar. Nós não nascemos para parar, sempre continuando. A capoeira, para mim, na minha idade agora, é não deixar mais o hematino chegar, dizer que está com dor ali, dor acular, não tem isso. Arte e cultura. É verdade. E vida, muda a vida das pessoas, né? Com certeza. Obrigada, Jordana. Obrigada. Um beijo para ti. Boa noite. Até a próxima.